A CIDADE NO BRASIL 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 uma folha em Sassan básica, enquanto a equipe da IFAES da inspeção e do terreno. O diretor declarou que o negociante será que manipula o preço do Sassan se retém a multa dolar americana da região do Nuno na prisão de Nantolo e contra o decreto-lei nº 1.0 de resímbalo para a região do Avalu. Nós temos que identificar que o governo está circulando e que o governo está circulando no lockdown totalmente. Nós temos a coordenação para identificar o que o distribuidor está continuando com o produto do Sassan. Ainda não, nós temos que ter um problema para o Sassan e Sassan para o Fós, não é crime. Nós temos que ter um problema e que a gente busca o lucro para o pessoal. A situação é que nós temos nação em frente dela. Nós temos que ter um problema com a pandemia da Covid-19. Nós temos que ter um gosto e ter um problema. Nós temos que ter um decreto-lei nº 28, nº 28, de 13 de junho de agosto. Nós temos que ter um regulamento com o preços justos. Nós temos que ter um operador econômico que tem um preço em agosto e a situação não é crime. Nós temos que identificar com o serviço de coronavírus. Nós temos que ter um serviço de coronavírus. Nós temos que ter um serviço de coronavírus com a integração de crise, com segurança, com o Ministério da Saúde. Quando eu faço imediato, eu me facilitei para o país, eu me pronto. Quando eu me vejo, eu me vejo com a coordenação com o autor local, e eu me vejo com o serviço de coronavírus. Depois, eu me vejo com o lockdown. Eu me vejo com o serviço de coronavírus. Eu me vejo com o serviço de coronavírus. Estaban com o serviço de coronavírus Nós nos vemos com o centro de gestão de crise. Mas eu não se entendo. Mas eu vejo com o serviço deЗ. Eu vejo com o Ministério da Saúde. que é o município de Covalimato. O município é o serviço de 25 kg. Normalmente, é ativo 11,50 dólares. Agora, assim, 20 dólares, 17, 18 ou 20 dólares. Mas eu vejo com a saúde. Também precisamos de que a gente se sente a integridade da crise para o assunto. Também não é o que a gente tem que fazer a situação, não é o que a gente tem que fazer a pandemia. E a parte do Centro de Logística Nacional Mós, a belação de intervenção preso-sasã básica de Escova Lima no Bobonaro e o município Rua Refere implementa-se a cerca sanitária. Mas que não é, se ele não há no contato com a autoridade local no equipa MTCI e o município Rua Refere tinha o intervenção preso-sasã básica de começo. a intervenção do mercado e a ter-terrânea de tomas. Mas, nós temos que ter um município que está fechando. Então, nós temos que fazer uma coordenação com a autoridade local. Então, o MTC é o município, o administrador do município, depois o administrador do posto, o cair, o suco, para começar a ter uma área. Nós temos que fazer uma coisa com a gente. E a partir do lockdown, nós temos que fazer uma coisa com a gente. Então, nós temos que fazer uma coisa com a gente. E isso significa que a transita, a gente tem que sama e depois quiser sair. Mas vamos, nós estamos através de uma coisa com a gente que vem, nos devermos fazer uma coisa. Estamos a realistically fazer uma situação com a Coba Lima. Nós vamos découvrir uma coisa com a elas, para trees. E, talks-o sobre a gente, da comunicação. Em termos de, vamos ter bloqueado elas na área, mas eles foram quase informados via telefone, e-mail, para que eles possam fazer a campanha de almoçada. E eles foram preparados para a Maliana, eles foram mil toneladas, eles foram preparados para a Covalima, eles foram mil toneladas para a Parana. E a parte de ruas deles foi fechado. E então, eles foram asistentes humanitários. Por exemplo, eles foram fechados, e eles foram fechados no lockdown total, então eles foram intervencionados, mas eles foram servidos com a MSSC, eles foram apoiados humanitários. Eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, eles foram fechados por eles, e eles foram fechados por eles, se enviar informações, informações de informações e informações do mundo. Sejam os outros países e os países, isso é possível que o mundo seja muito interessante. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL